Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. E depois de Duda Castro se pronunciar sobre a polêmica recente, foi a vez de Nathalie, a menina, a modelo, que foi supostamente agredida pela Duda. Nos stories, ela fez uma publicação que ficou pouquíssimo tempo no ar. Em tradução livre, ela disse o seguinte... Duda Castro, cujo nome real é Eduarda Panzone de Castro, ainda não está na cadeia. Ela está foragida da polícia e mentindo pra ele sobre onde ela está. Se você sabe onde ela está, ligue para a polícia de Los Angeles para que eles saibam. Pessoas inocentes não se escondem da polícia e não mentem pra eles. Pessoas inocentes cooperam. Seu lugar é na cadeia, Duda. Pare de postar selfies com legendas engraçadas em seu Instagram e vá para a delegacia. Eles esperam por você. E Felipe Castanhar anunciou que o canal Nostalgia fará vídeo sobre os 13 candidatos. No Twitter, ele falou um pouco mais sobre o assunto e disse que alguns não enviaram os vídeos. Lá, ele disse o seguinte... Aí que começa o problema, enviamos o e-mail, também ligamos, para a assessoria de todos os candidatos, explicando a dinâmica das respostas e deixando claro sobre a importância desse vídeo para todos que estão em dúvida sobre em quem votar. Agora, eu gostaria de informar quais candidatos não nos enviaram os vídeos de 15 segundos ou sequer uma previsão alegando falta de tempo. E mencionou quais seriam esses candidatos. É muito importante que a gente tenha as respostas de todos os candidatos para ser justo. Então, se você apoia algum desses candidatos ou gostaria de saber o que eles têm a dizer sobre os temas citados, me ajude. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba junogueira oficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.